Eu quero quem trabalha e saiba impor respeito Eu quero porque eu quero, eu tenho esse direito Eu quero honestidade de quem abre o jogo De quem tem a coragem pra tentar de novo Eu quero gente séria, eu quero alguém que faça O orgulho do São Paulo renascer no tempo Alguém que tenha fibra, alguém que tenha raça Eu quero mudar, quero maluco e prefeito Eu quero, quero, eu quero já Eu quero maluco, eu quero é mudar Eu quero, quero, eu quero já Eu quero maluco, eu quero é mudar Eu quero quem trabalha e saiba impor respeito Eu quero porque eu quero, eu tenho esse direito Eu quero honestidade de quem abre o jogo De quem tem a coragem pra tentar de novo Eu quero gente séria, eu quero alguém que faça O orgulho do São Paulo renascer no tempo Alguém que tenha fibra, alguém que tenha raça Eu quero mudar, quero maluco e prefeito Não quero alôco, nem suplicim Já tô cansado dessa turma que tá aí Não quero alôco, nem suplicim Já tô cansado dessa turma que tá aí Eu quero, quero, eu quero já Eu quero maluco, eu quero é mudar Eu quero, quero, eu quero já Eu quero maluco, eu quero é mudar